Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz, daí aqui na área voltando com a parte 2 do mapa sem segurança, outro mapa gigante da série Crysis, mas é muito bom né? Eu tô gostando demais de coar esses 3, apesar de estar estranhando algumas coisas, mas no geral tá me agradando muitíssimo. Vamos lá, sem mais delongas, sim bora pra segunda parte. Teste tipo, eu poderia me dizer que tem umPSM currículo pra lá na sua yores. Com a sua sensibilidade ao inimigo, você quer se olhar para mim. Certo, eu não tenho bastante cuidado aqui em tudo. Agora ele está liberando, eles estão acordando. Esses carrierem são parte dessa processo. eu vou ficar... eu não tenho DNA, não é? 436! We're under heavy attack. Masses and forces are heading in another direction. Tower 436, this is ground unit Vita-1. We are fortifying defenses. Vita-1, this is oversight. You have a large enemy force headed your way. Back down 8. Correction, 10 units. A 436, we got some seriously tough fuckers more fun. Get some heavy ordnance on these bastards. We're gonna run on top of us. Tower defense is down by 60%. Casualties in the hundreds by now. What the fuck is going on? Aproxime-se do conector mental safe. Adoro. Desce pra caçar o saco deles, hein? Oh, peguei. Agora eu carrego a munição. Então tá, o objetivo ali na frente. Aproxime-se do conector mental safe. da caça tem dois negócios para eu fazer ali. Só... Vambora. Voando um pouquinho, confiro. Tem munições, tem coisas ali. Tem um bagulho ali para hackear. Tem flashes ali em cima. Acho que eu vou lá pegar E um monte de teste Esse negócio aqui é pra eu hackear Se alguma coisa... Isso aí O melhor que a gente Agora que eu ouvi um bicho assim mano Toma Só no tirambar Sorte tudo que você pulou, idiota Mas eu vou te matar, inquieta não A grama está muito alta, eu não sei dizer Ok Tem muito ali Ui Levante, levante, levante Ei Estou bem na frente dele Tem dois Nossa senhora Quase Deixa ele vir na minha direção Senão Estou ferrado Eu acho que eles tem uns que estão com Alguma carapaça Sei lá de Não sei Tem uns que tem perdimento disso Não rola Veja se for Explode da dama na gente Ihhh Ficou doidão É doidão Vou deixar esse aqui primeiro Estou testando Nada, só isso Só vim para cá e está de boa Ok Está rolando alguma treta ali Tem que tomar cuidado Uma caixa para dar no suíte está ali Pertinho Pertinho Será que eu consigo subir? Subiu Achei que não fosse subir Aqui ó Está na mão O que aconteceu com aqueles caras? Mais um arquivo ali Mais um arquivo ali Ali dentro também tem outro arquivo Para coletar Tem bastante Coletáveis Nesse jogo Não sei se é de coleção Os caras ainda estão gritando Coletando Espera que tem alguma coisa para eu coletar aqui também Tem um flash ali na frente Tem um flash ali na frente Isso aqui então se eu atirar é dar dano O objetivo vai estar atrás dessa porta Quer ver? O que é isso? Meu irmão? O que é um Pyro? Um Scorcher? Eu tenho que matar esse bicho Vou usar flechas explosivas Não sei se vai dar certo, mas... Opa! Deu certo com as flechas Interessante Não esperava que fosse dar certo Juro pra vocês, achei que não iria certo Matei Recarregar aqui Interessante, duas flechas explosivas resolveram o problema Bom saber Não dá mais uma checada, o objetivo está logo ali E munição à frente e mais nada Proffit A network de comms está quase na linha Mas nossos comandadores estão reportando Revive Ceph em todos os lugares O perimetro do dom não foi brechado, mas dentro... Meu Deus... Eles estão exterminando tudo, humano Preciso encontrar R.A.S. Eu... Eu não estou treinada para algo assim Proffit Proffit Eu estou operável Você acha que você deve ter um tiro clear? Talvez Mas se tem uma força de poder Eu posso fazer uso de ele E ali tem os carímpios que derrotar Oh... uma só resolveu Mas você tem a cara, né? Parece que ele usou uma proteção Dei dois tiros e não adiantou nada Tem dois que parece que eu posso hackear Estranho, né? São inimigos que eu posso hackear Eu acho Tem um monte de flecha aqui, ó Ou munição Não sei Acho que é munição, né? Não é flecha, não É, eu posso hackear esse bichinho Interessante Esse é um que eu posso hackear, ó Vamos tentar Aqui E aí? Hackear mais um E agora os dois estão hackeados Ele realmente atacou É porque eu estava hackeando Não deu pra ver Mas ele realmente atacou o carinha O bichinho do lado Massa Ele realmente Incebio E aí? Isso aí? Pode ser P dah Quem Pc Pc vem O que é isso? Cara, o bicho é imortal. Nossa, que dificuldade. Não, eu vou mais a cabecinha. Beleza. Falta pouco tiro. 36 só. Vamos se aproximar de novo. Olha o que que rola. O bicho do profeta está abaixo. O que tem mais esse? Eu vou mais a cabecinha. Não, eu vou mais a cabecinha. Não, eu vou mais a cabecinha. Morreu? Morreu. E a vida do profeta não está muito boa não. Rapaz, que... Beleza. O que é isso aqui? Deixa eu hacker esse negócio. Hum, eu acho que eu podia usar esse bicho para derrotar os caras. Mas agora já foi. Ah, destruiu. Poxa, se eu soubesse eu tinha usado aquele bicho ali. Demorei um tempão para conseguir passar os inimigos. Tem uma arma ali em cima. Eu estou com preguiça de ir lá. Não vou lá. É a primeira vez que eu estou jogando. E uma outra vez que eu jogar, eu vou ter melhor. Tudo quanto é porcaria no chão. Fica pedindo para pegar. Não quero pegar. A primeira coisa que a gente faz é dar uma checada em tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Na cabeça. Tá acabando muito rápido a energia dele no suíte. Chato isso. Por acaso, ele é imortal. Por um acaso, ele é imortal. Mais munição? Acho que não. Acho que nessa área aqui acabou a munição. Agora eu só estou com bala da Sniper. O objetivo é aquilo ali, mas deixa eu dar uma checada em tudo. É, vou ter que entrar nessa instalação aqui. Isso. Vai. Bia, corte. Bia, corte. Bom, não está parecendo que tem inimigos aqui do lado de dentro. Vamos ver, né? Eu preciso pegar isso aqui. E o negócio dando no suíte do lado de cá. Peguei. O que é isso? Olá. Você sempre vai levar a luta com mim? Escute. Não há um dia que acontece quando eu não desejo que eu fosse você. Mesmo com todo esse... Deus sabe o que... Hardware. Wetware. Ceph. Mutation. Bullshit. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou pegar isso. Vamos lá. Temos um objetivo novo, que é encontrar uma base funcional para o nano suíte. Cheio de arma aqui. Deixa eu ver que arma é essa. Doze. Essa galera só sabe usar doze. Eu não gravo os nomes, né? Então eu sempre pego. Vai indo que segue. Vai indo que eu estou na área. Tem o que aqui para baixo? Vamos ver. É, ali eu não vou não. Não. Acho que ele quer que eu desça ali mesmo, né? Carreio! É, não está deixando eu ir por aqui. Tem uma parede invisível ali, não deixou eu ir para lá. Esse é o laboratório da Celta, todo imundado. É só um tempo que eles me colocaram. Porque é isso que o nano suíte é, certo? Um exo-skelepão. Eu quero ver se tem alguma coisa para a gente catar aqui. Olha os pais, né? Porque vai que tem alguma coisa A nanossuite do profeta Tá reagindo muito A esses negócios Tadinho do profeta Era pra tá morto, mas tá vivo Tá vivo e tá sofrendo Eita, tem uma arma no... Ah, não Achei que fosse uma arma Ué, cadê o Psyclo? Ah, tá, é pra andar devagar Psyclo Mas o único jeito de andar devagar assim é agachado Eu posso trocar o pente dessas armas aqui Se eu quero ele mais tiro ou menos tiro, né? Essa minha aqui de 160 Eu já deixo menos tiro pra Sniper Vamos ver o que tem aqui primeiro Pera Aí, peguei a atualização, tá vendo? Por isso que é bom sempre olhar, né? A gente não olha e a gente deixa as coisas passarem Tô coletando essas paradinhas também Porque vai que, né? O coletar as paradas vai que ajuda Ixi, ó, guardou a arma Vai ter corticene Gente, olha o peito desse cara Parece que Ele sofreu com um alien dentro dele, hein? Bela referência I'm gonna make you fucking pay You bastard Where the fuck are you? É a nano suite, ó Mano no suite Agora que eu tô reparando Se eu puder encontrar o que fez isso Eu vou fucking kill ele O cara sofreu Ele tava com a nano suite O nano suite bugou Alguma coisa saiu de dentro dele Sei lá Tenta vestir ela Tem um buraquinho só Isso é isso Clare, abri a porta Espere aí Você tá bem? Tenta vestir ela Vai Toda vez que mandam alguém com essa nano suite sem as taxas em suas cadeiras Eu tô bem Unlocking the suit means breaking the safety seals, rerouting the nanites If he's infused with Ceph technology now, there's no telling what he'll become You can handle this Do it I'm accessing the memory retrieval systems Filtering Filtering Fingers There was always a risk We triggered a fundamental change in your major But to defeat an enemy of such unrelenting technological ferocity we'd have become We placed blockers New dopamines New dopamines Receptors Blockers Your mind Would be protected Without them Without them Without them Exposure to the live mind What consume new Blockers Ok Let's pull them out The dopamine blockers are cleared I'm registering critical neurological changes You should be able to make a clear link with the Ceph now What's this? Michael You shouldn't Don't Why not? It won't help Operation The nanosuit is then fully removed Subject 8A Sergeant Michael Sights Is Is still functioning at near optimal levels But accelerated degradation is to be expected You You did this to me Michael Please listen to me You are the reason why I mean I fight Cell because of you Because Is that why you care? Or were you pretending to care because of this? Because of your own fucking guilt? I didn't have a choice Michael The Cell program We were in debt You know how this works I was forced to do this To all of those people I had to listen to their screams day after day after day I know what I did Jesus, believe me, I know And I'll have to carry that with me as long as I live Every day of my life Michael And feeling bad about it makes it alright, doesn't it? If you're so fucking sorry, Claire How come I have to find out like this? Why didn't you just come clean? You lying fuck Sign up, listen to me You know how it works You know she didn't have a choice She did what she had to do No choice Just doing what she's told Just following orders Who the fuck does that sound like, Prophet? I'll tell you one thing though She was right about you You might as well be a fucking machine Because you sure as hell ain't no human being anymore I mean you never were much good at it to begin with Jesus Christ, look at you now Whose face are you wearing under that helmet these days, Prophet? Do you even have a face anymore? We all had to make sacrifices You had a choice, mate Everyone has a choice I told you everything you needed to know Remember these? All the men who died under your command Because you were just following orders Because you had no choice Just like her So, mate You take that suit of yours And you go fight your own battles But I can certainly O sicko ficou puto agora, véi Michael... Wait No, Claire He's right Let him go Ah, tadinho do século, gente. Protocols exist for Archangel to be re-tasked for a number of alternate outcomes. When that outcome is the threat of Ceph Stage 3, Archangel begins the most aggressive protocol set available, Red Star Rising. Oh, God. They're gonna obliterate New York. Total orbital annihilation.